Vendo quatro livros da história universal Vendas incompletas, mas não pensem de mim mal Vou vender os piratas que não cruzaram o mar Juntos os parentes que não me sabem aceitar Vendo as canções que escrevi para vos dar Vendi em cinco anos de faculdade a estudar Foi tempo perdido, onde andei por teimosia Vendi ao mesmo tempo, meu amor noite e dia Vendo Dom Quixote, idealista e sem maldade Vendo os meus medos, vendo os ninhos em cidade Vou vender desde a viola, a uma cana de pescar E vendo a humanidade, a esperança de amar Vendo minhas loucuras, a uma estrela qualquer Gritando pelas ruas, vários nomes de mulher Vendi o meu futuro, numa bola de cristal Por isso vendo o calendário que estava Música Legenda Adriana Zanotto